E aí gente, hoje é sexta-feira, dia de live na minha página no Facebook e hoje nós costuramos essa blusa aqui, eu costurei ao vivo com o pessoal que tava comigo, essa blusa aqui já com tema de copa, porque esses dias a gente tá assim, tema de copa aqui no canal, né? E na live de hoje a gente decidiu em fazer essa modelagem agora às 19 horas, hoje é dia 15 de junho, então daqui a pouquinho 19 horas eu vou estar ao vivo aqui no YouTube, no meu canal Célia Ávila, pra mostrar pra vocês como fazer a modelagem dessa blusa aqui, olha só, é um segundo tipo de Mangara Glam e eu tenho trabalhado bastante com vocês com Mangara Glam e vale super a pena a gente aprender mais uma forma de fazer, então tô contando com a presença de vocês daqui a pouquinho às 19 horas, tá bom? Coloca aí o despertador pra despertar, pra ninguém ficar de fora. Ah gente, olha só, vai rolar sorteio do molde desse vestido do camisetão que eu fiz essa semana aqui no canal, tá? Beijinho e até daqui a pouco! Tchau! 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 Tchau!